Essa é a opção de deixar ele bem reto em relação ao solo Outro detalhe importante também que algumas pessoas gostam de fazer É aquele efeito de tupia que corta o móvel em determinadas partes O que eu tenho que entender aqui é o seguinte Eu comecei esse móvel a partir desse shape Que é esse segundo shape aqui Deixa eu tentar aqui afastar para ficar mais fácil Eu defini esse primeiro shape aqui no topo Esse segundo shape nessa parte aqui mais abaixo Esse terceiro shape aqui nessa parte maior e assim por diante Então significa que se eu vier nesse shape da parte maior aqui E fizer uma alteração nele O meu objeto vai sofrer essa mesma alteração Então vamos ver aqui bem de perto Eu vou selecionar esse pontinho de vertex aqui E vou mudar Veja que não está acontecendo nada Na verdade está acontecendo na parte de trás Então vou selecionar o vertex oposto E vou alterar Então veja que o meu móvel vai alterando E a partir desse conceito Eu posso vir aqui por exemplo E aplicar aqui um chamfer Então vou chamferar essa parte Veja que o móvel vai ficar um pouco mais suave Certo? Posso criar aqui também alguns outros detalhes Um fillet Vai suavizar também Vai deixar o móvel aí Com aspecto mais suave E assim por diante Mas nesse caso aqui eu não vou fazer nada Vou deixar da forma que está Vou deixar padrão Para a gente poder prosseguir aqui nesse tutorial Então já fizemos esse pé da mesa Certo? Vou só reposicioná-lo aqui melhor agora Com o nosso snap Nós aprendemos alguns minutos atrás E agora vamos fazer o topo dessa mesa Então Opa! Acabei selecionando aqui Demais Vou deixar aqui esses shapes ao lado agora E vamos fazer esse topo dessa mesa Para fazer o topo da mesa não é diferente Vamos lá no nosso painel Create geometry Standard primitives E vou criar aqui um box Pela vista top Vai ficar mais fácil fazer isso Então vou criar um box aqui a partir desse ponto Criamos o nosso box Não precisa deixar o tamanho exato neste momento E de acordo com a nossa referência Que nós temos aqui Ele começa aqui com as bordas suaves Então vou fazer aqui o mesmo procedimento nesse box Vamos ver aqui Apertar o F4 Vou diminuir a altura desse box Através do parâmetro 8 Vou deixar aqui uma altura bem baixa Agora sim Vou converter como Edit Poly Aliás Antes de converter eu vou aumentar Para ficar mais fácil Selecionar esses vertex da quina Agora sim Converter como Edit Poly Selecionamos esse vertex da quina E damos um ring Selecionar todos os vertex da volta E vamos chanfrar Então através do chanfer Vou colocar aqui alguns segmentos E vejam aí que chanframos a quina da mesa Certo? Vou colocar 10 segmentos Para deixar um número exato Agora sim Vamos descer essa parte de cima da nossa mesa E vamos começar a fazer esses detalhes Essas curvas Dessas quinas da mesa Então primeiro Vou aplicar aqui um Primeiramente um Extrude Aliás Aqui neste caso cabe um Inset Para poder inserir aqui Malha no nosso objeto Certo? Ok Agora vamos aplicar aqui um Extrude Perfeito Mais um Inset Essa borda aqui Ela acabou ficando um pouco grande Então vou dar um Ctrl Z Vamos mais uma vez Inset Porém um Inset bem pequeno Ok Um Extrude Um pouco maior agora Mais um Inset Para poder inserir malha aqui no nosso objeto Agora um pequeno Extrude E mais um Inset Para poder fechar essa parte aqui Selecionamos essas edges Vou selecionar essas duas edges aqui Vamos aplicar um Loop Vou selecionar uma de cada vez Para ficar mais fácil Vamos dar um Loop E um Chamfer O Chamfer Conforme nós fizemos anteriormente Ele vai criar esse efeito aqui De suavidade Tá? Agora Vai sobrar aqui essa seleção Vou clicar aqui em Ctrl Remove Para remover essa seleção extra Que tinha sobrado Mesmo procedimento aqui acima Damos um Loop Um Chamfer Chamfer agora pode ser menor Vamos deixar aqui um Chamfer Reduzido Vou colocar aqui alguns segmentos também E perfeito Nosso móvel aí Está praticamente pronto Tá? O que nós percebemos aqui Que o móvel surgiu Só que ainda falta a parte da gaveta E esses detalhes aqui da frente Então para a gente poder fazer essa parte Vou aumentar aqui a escala Dessa tampa do móvel Vou descer aqui Até que ele encontre aqui Com o nosso modelo Ok Aqui nessa borda daqui Dos pezinhos da mesa Eu vou aplicar um Fillet Em cada uma dessas partes Então vamos aqui em Fillet Vou colocar aqui um Fillet Bem pequeno Para suavizar o canto lá Das pernas da mesa Vou colocar aqui um Fillet 0,001 Foi pouco demais Vou dar um Ctrl Z 0,1 Acredito que assim Esteja melhor Vou fazer o mesmo resultado Nos outros boxes Então vou colocar aqui 0,01 Seleciono os Vertex 0,01 Aqui abaixo O mesmo resultado 0,01 E finalmente Lá no pé Do nosso móvel 0,01 Então vejam que O pé da nossa mesa Ele ficou bem suave Agora Temos já uma suavização Aplicada a ele Eu vou fazer o seguinte Posso centralizar Este ponto pivô Através do menu Hierarquia Efecto pivô only Center to object Então centralizamos Este pivô Agora eu vou vir aqui Edit Poly Adicionar um novo modificador Edit Poly E a opção Itet Para poder juntar Os objetos E vou juntar O pé da mesa E a outra lateral Da mesa Então juntamos As laterais E o pé da mesa E finalmente O tampo Dessa mesa Então vejam que Temos aí Um objeto único Agora O importante De ter centralizado O pivô É que agora Eu posso aplicar Um modificador Symmetry Vou dar um flip Aqui na malha E mais uma vez Vou aplicar o Symmetry Porém agora Em outra direção Direção Y Ou direção Z No nosso caso A direção Z Ela vai nos ajudar E vamos aqui No nosso sub-objeto Do nosso Symmetry Em Mirror É o espelhamento Dessa simetria E vou selecionar Aqui E vamos arrastar Em direção O eixo Y Até criar A direção Diferente Da nossa mesa Vejam que a mesa Ela apareceu Quase que dinamicamente Temos aí O nosso aparador Falta fazer Aquelas tampas Ali da frente Bem fácil E bem rápido O mesmo recurso Vamos deixar aqui A simetria de lado Do nosso objeto Vamos lá Para a nossa vista Front Mais uma vez E vejam que Este desenho aqui Nós vamos simplesmente Acompanhar O modelo Que nós temos Então vamos vir aqui No nosso modelo No nosso aparador Vou dar aqui Um Edit Poly nele Modificador Edit Poly Vou selecionar aqui Tanto a frente Selecionei aqui A frente do nosso modelo E vou dar um Detet Como clone Então vamos clicar aqui Em Detet Na caixinha set E vou falar aqui Como gavetas Vou criar aqui O nome gaveta Detet Como clone Então vamos criar O clone A partir dessa seleção Agora quando eu mover O meu objeto Para trás Eu tenho aqui O clone Que será Aquela parte Das gavetas Tudo que eu tenho Que fazer agora É separar Essas partes aqui Mostrando qual será A parte da gaveta E qual será A parte das laterais Então para isso Vamos fazer aqui De forma bem simples Vamos lá Na vista front Vejam aqui Que temos um espaço Entre a gaveta E a lateral Eu vou tentar Fazer esse mesmo Espaço aqui Vou colocar como referência Essa quina Aqui abaixo Então vou fazer Aqui o mesmo Da mesma forma Então vamos selecionar Aqui Vou tirar Até essa seleção Aqui da lateral Vou fazer somente De um lado Para ficar mais fácil Por enquanto Então vamos Lá no nosso modificador Nosso subobjeto Polygon Vou selecionar aqui Slice Plane Slice Plane Eu vou girar Esse Slice Ou seja Esse recorte E aqui nesse Slice Eu vou posicioná-lo Aqui ao lado Primeiro Deixá-lo aqui E vou clicar em Slice Mais uma vez Posicionei aqui ao lado Vou clicar em Slice Posso sair Do meu Slice Plane E deletar Somente esse polígono central Então vejam aí Que nosso objeto Ele já apareceu Agora Nós vamos fazer aqui Um Inset Para poder inserir Malha no nosso objeto Certo Inserimos aí a malha Deste objeto Clicamos em OK Primeiro para confirmar Vou inverter a seleção Ctrl I E vou deletar Vejam que Criamos um objeto diferente Não confundam Com o mesmo objeto Já está pronto E agora temos que fazer Essas correções aqui Então selecionamos o Vertex E deletamos Vejam que ao deletar Esse Vertex Acabou sumindo aqui Nosso modelo Então vou tentar Somente aproximar Aqui os pontinhos De Vertex Deixa eu ver Se esse aqui Vai sumir também Vamos dar aqui Uma fusão Desses Vertex Vamos dar aqui Um Collapse Para juntar Todos eles Ok Aqui Mesmo procedimento Se eu deletar Não vai funcionar Então vou dar aqui Um Collapse E finalmente E finalmente Fazer o mesmo recurso Que nós fizemos No tampo Dessa mesa Então primeiro Vou dar aqui Um pequeno Extrude Vamos ver aqui Pela lateral Para ver Essa alteração Ocorrendo Agora vou dar Um pequeno Inset Para poder inserir Eu posso vir aqui E corrigir isso Então somente Mover aqui Para o lado Vamos vir Pela vista Front Para ficar mais fácil Vamos tentar Juntar esses pontos Aqui E agora Vamos dar aqui Um Collapse Então Damos um Collapse Mesmo procedimento Aqui Vamos tentar Juntar esses pontos Através do Collapse Aqui O mesmo procedimento Vamos dar um Collapse E juntar Esses pontos aqui Aqui na lateral Mesmo procedimento Vamos juntar aqui Esses três pontinhos Através do Collapse Ok Aqui está tudo bem E para a gente poder Finalizar esse modelo Vamos dar um Loop Aqui nas duas bordas Então vou dar um Loop E agora um Chamfer Chamfer vai suavizar Essa borda aqui Para a gente Vamos colocar aqui Alguns segmentos Ok Chamframos aqui O nosso objeto E vejo aqui A nossa O tampo dessa mesa No caso aqui As gavetas Elas apareceram Aqui ainda podemos fazer Mais alguns Detalhes Isso claro Vai depender de cada um Eu posso dar aqui Por exemplo Um Extrude Posso inserir mais Nesse objeto Mas aqui para mim Eu acredito que já esteja bom E agora vamos Selecionar o nosso objeto Por completo Nosso subobjeto Polygon E eu vou dar um Auto Smooth Clique em Auto Smooth Ele vai corrigir a suavidade Desse objeto Vejam aí que Agora ele já está um pouco melhor Dá para ver Os detalhes dele um pouco melhor Para a gente poder finalizar Eu vou levar esse móvel Até determinado ponto Até encontrar o nosso móvel Aparador Vou deixar nesse ponto Aqui mais ou menos Vou aumentar aqui A distância Dessa parte central E vou aplicar O modificador Symmetry O modificador Symmetry Vamos dar um Flip E aqui temos A parte das gavetas Aqui abaixo Você pode estampar Lembrando que Essa parte não aparece Geralmente no render Então não há necessidade De ficar modelando Partes que não vão aparecer Então nós podemos criar Já dessa forma mesmo O nosso aparador E para a gente Terminar o nosso tutorial Vamos criar aqui Esse puxador do aparador Então para a gente Poder criar esse puxador Também bem simples Vamos lá na nossa Opção de Esfer Vou criar aqui uma esfera Vamos apertar aqui o F3 Para ver essa esfera melhor Vou reduzir aqui para 18 Reduzir o tamanho dela também Vamos reduzir aqui a escala dela Aqui nesse objeto Eu vou converter Como Edit Poly Vou selecionar Alguns polígonos aqui Na lateral Vejam que eu vou selecionar aqui Saltando Algumas partes Então selecionamos aí Todos esses polígonos Vou aplicar aqui um Bevel O Bevel Vou colocar aqui valores diferentes Então vejam aí Criamos o Bevel E agora eu vou fazer a inversão Dessa seleção Ou seja, eu vou selecionar Aonde eu não havia Selecionado Para que não haja erros Aqui com a escala Eu vou tirar a seleção aqui Através do Select Objects Que aí não há Não há como errar Nessa escala Eu posso acabar arrastando ali E deformando os meus polígonos Selecionei essa parte toda aqui Agora sim Mais um Bevel Ele vai gravar o mesmo valor Podemos manter esse mesmo valor E agora Deletamos essa parte Inferior do nosso objeto E fazemos aqui A parte de encaixe Do puxador Então primeira escala Agora Criamos aí a nossa Parte do puxador A parte de baixo Vou criar aqui algumas Divisões Alguns segmentos Perfeito Por último E não menos importante Vamos adicionar O modificador Turbo Smooth Adicionando o Turbo Smooth Nós temos aí O puxador Da nossa gaveta Certo? Então esse puxador Eu vou levar Até lá no meu modelo Vamos rotacionar aqui 90 graus Rotacionei E somente Posicionar E escalar Aqui eu acabei Selecionando alguma parte Que não deveria ter selecionado Criou aqui um polígono Uma espécie de uma extrusão Então eu vou voltar Aqui no meu Edit Poly Vamos deletar Esse polígono Vou deletar Aqui esse erro Que eu acabei Criando E vou dar um cap Aqui nessa parte Agora sim Turbo Smooth Corrigiu aí o problema Do nosso puxador Com essa correção Efetuada É somente Posicionar o puxador No local correto E trabalhar A escala Desse objeto Para que ele fique Exatamente Igual ao nosso modelo Eu vou posicionar Aqui O puxador Nesse ponto Aqui Acredito que esteja bom E vou criar Uma cópia dele No outro lado Para poder criar Essa cópia Vou lá em Hierarquia Effect Pivot Only E vou centralizar O pivô Aqui com a minha Ferramenta Align Então centralizei O pivô Perfeito Posso sair Da edição Do pivô E vou criar Uma cópia Em espelho Uma cópia Aqui No nosso modelo E pronto Temos aí O nosso aparador Já finalizado Já vou juntar Esses objetos Aqui E vejo Que nosso aparador Foi criado Perfeitamente Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais este tutorial Não se esqueçam De deixar aí O seu joinha O seu like E inscreva-se Também no nosso canal Para receber Todas As novidades E a continuação Desses tutoriais Que nós vamos Sempre postar aí As novas linhas De raciocínio Para a modelagem 3D Eu deixo um enorme Abraço a todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau